Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartússios e neste vídeo vamos para mais uma gameplay de um novo jogo que eu acabei de baixar, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores de baixar o jogo sem nunca ter jogado e fazer o gameplay aqui tem uma ceninha inicial mostrando como jogar, então vamos ver como é que este jogo está falhando em contactar os servidores vou ver cheque as conexões e tento novamente vamos ativar o arpite, senão ele não vai tentar novamente, conectando e tal bom, pelo que a gente consegue ver aqui, está parecendo um RPG olá sol, brilho de sol estou esperando minhas pequenas aranhas podem pegar essa atenção o meio está vindo o meio está vindo o meio está vindo isso não soa nada bem Battlehand Heroes esse é o nome do jogo se vocês se interessarem e quiser jogar no Android deixa eu baixar um pouquinho aqui e baixar aí no Android de vocês só digitar aí Battlehand Heroes na Play Store que já está disponível beleza então vamos lá galerinha vamos lá vamos lá experimentar o jogo Silver City Cidade de Silver você está junto de nós ao vivo e nós perguntamos quem é o misterioso Omega bom, vou pular essa parte se não ficar lendo vai tomar muito tempo mapa do crime mapa do crime esse é o nosso mapa do crime mapa do crime Outbreak Batalha 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 Olha está bonito em está bonito isso aqui estou gostando este símbolo no cartão mostra o recarregamento do tempo antes que o herói possa jogar uma outra carta olha olha tamanho da fé agora que você tem jogado aquela carta seu herói precisa recarregar por quatro vezes antes que ela possa antes que ele possa agir novamente e você é injusto? não gostei não vamos lá vamos lá é um RPG mesmo completo toque para continuar esse que são as minhas recompensas 205 dinheirinho ali 150 XP né 150 moeda ali que eu não sei o que que é e uma esmeralda então se eu tenho que colocar a recompensa ou já está pego isso? acho que já está pego menu principal parabéns seu nível de fama controla seu herói o nível de seu herói e abrirá abrirá a cidade para você o melhor jeito de ganhar fama é completar as missões vamos verificar como fazer isso no próximo mapa do crime então está aqui vamos seguir as instruções grande cheque sua missão regularmente e construa o nível de fama nível de fama 2 liberar cidade liberar cidade na cidade do Silvio compete grande confusão na cidade do Silvio batalha aqui a gente tem os ladrões cada carga tem um alvo um tipo de alvo aprenda isto será muito útil nas batalhas que vem a seguir algo único área de efeito e dano de splash não 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 é não pode usar no outro lá quero usar no outro pegou nos dois e agora está ficando a ah ganhamos deu boa ainda hein e e e e e e e Vamos lá. Vamos para a próxima missão agora. Batalha. Eu sou o primeiro? Essa tem que ter uma carta de defesa. Tá, acho que a gente vai usar ela, daí eles vão atacar e a gente vai defender. Aí, ó. Aí tem aqui a carta de cura, pelo jeito. É isso mesmo, a carta de cura. Às vezes que vai minha vida vai encher. Isso mesmo. Aqui tem as cartas de ataque. Então vamos lá. Mas já, isso foi fácil, hein? Isso foi muito fácil. Novamente para o menu principal. Vamos coletar aqui a nossa recompensa. Aqui tem algumas coisinhas de cartas. Deixa eu ver. Para ver que é uma coisa que a gente pode aprimorar aqui. Agora nós... Agora aqui nós temos minhas coleções de cartas. Muito mais para nós encontrar. Vamos usar o melhorador de cartas que nós temos. Nós temos que levar cartas para o próximo nível. Fazer o primeiro nível de cartas é a chave de sucesso. Agora nós temos que voltar e verificar as novas missões. Estamos nas três agora. Beleza, vamos voltar, vamos voltar. Cartas tem mais coisa aqui ainda. As outras minhas, deixa eu ver isso aqui. Treinar herói. Treinar herói. Beleza. Vamos para os novos de missões e vamos para mais uma. Batalhar. A última para a gente encerrar o vídeo. Está legal, está gostando. Legal o joguinho. Então vamos lá. Olha. Deu um negócio ali. Aqui está dizendo que se eu segurar a carta ele vai mostrar alguma coisa aqui. Essa também foi fácil. Então pessoal. Por agora é só. Tá? Voltamos brevemente aí com novos gameplays. Espero que tenha gostado. Lembrando que você pode baixar esse jogo aqui na Play Store. Só digitar aí o nome do jogo. Que eu já nem lembro mais o nome do jogo. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aí. Se você estiver aqui pela primeira vez. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vamos ficando por aqui então. E falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.